Esta é mais uma exclusividade Aí na igreja me confessar Fui pedir ao senhor vigário uma oração Fazer o chá de beber e parar de brigar Mas aí encontrei os amigos Perdi o controle da situação Encostamos no bar pra só uma tomar E lavar o pulmão Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis E na saideira mais três cervejão Meu amor, eu menti Eu não fui na igreja Tô bebendo a cerveja Aqui numa mesa cheia de mulher Você já me conhece Sou bandido e não nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando aqui Amanhã quando eu chegar em casa Você vai brigar Faz três dias que eu saí Pra ir na igreja me confessar Fui pedir ao senhor vigário uma oração Pra deixar de beber e parar de brigar Mas aí encontrei os amigos Perdi o controle da situação Encostamos no bar pra só uma tomar E lavar o pulmão Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis E na saideira mais três cervejão Meu amor, eu menti Eu não fui na igreja Tô bebendo a cerveja Aqui numa mesa cheia de mulher Você já me conhece Sou bandido, sou bandido Sou bandido e não nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando Aqui do cabaré Meu amor, eu menti Meu amor, eu menti Eu nem fui na igreja Tô bebendo a cerveja Aqui numa mesa cheia de mulher Você já me conhece Sou bandido e não nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando Aqui do cabaré Eu tô te ligando A tristeza que vive comigo Estou correndo o perigo Preciso de alguém pra conversar Pra contar a minha história Dizer que nos amores nunca tive vitória Todos os amores que tive Só quiserem acabar comigo Preciso acabar com isto Estou na beira de um abismo Preciso arrumar um jeito Pra me conservar Estou quase no fundo do posto Estou quase no fundo do posto Este amor não tem mais gosto Preciso de um novo amor Preciso de um novo amor Para eu amar E parar de chorar A tristeza que vive comigo Estou correndo o perigo Preciso de um novo amor Preciso de alguém pra conversar Pra contar a minha história Dizer que nos amores nunca tive vitória Todos os amores Todos os amores que tive Todos os amores que tive Todos os amores que tive Só quiserem acabar comigo Preciso de alguém Preciso ,h räqueigão Preciso acabar com isto Estou na beira de um abismo Preciso Arrumar um jeito pra me consertar Estou quase no fundo do posto Esse amor não tem mais gosto Preciso de um novo amor Para eu amar E parar de chorar Passar pro meu blog Rainey Do Top Studio Boa Vista, Roraima Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri ainda sofo Toda vez que ouço O seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te passo Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te passo Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Esta é mais uma exclusividade AP Eventos Pra que tentar fugir Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te passo Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te passo Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Essa aí vai pro meu empresário Alfredo Produções A B Eventos As palavras se calaram Entre a gente Já não paramos mais Pra assistir e ver Almoço e jantos Em horários diferentes Pra evitar mais uma briga Com você Você já não é tanto Pra salão de beleza E as vezes que se arruma Já não é pra mim Eu posso ver no seu olhar Essa tristeza Nos separando Feito muro de berrinho Faz que estou com medo Mas nenhum de nós Ergueu o dedo Pra salvar esta paixão Que está morrendo O que bastou Já não importa É como a água do rio Nunca volta E o amor Às vezes quem está com a ração É o que está mais perdendo Através dessa parede Eu freguei você chorando ontem Estamos morrendo Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da ponte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Confesso que estou com medo Mas nenhum de nós Ergueu o dedo Pra salvar esta paixão Que está morrendo O que bastou Já não importa É como a água do rio Nunca volta No amor Às vezes quem está com a ração É o que mais sai perdendo Através dessa parede Eu freguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da ponte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Através dessa parede Através dessa parede Eu freguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da ponte Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz A gente ainda pode ser feliz Outra vez da madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te magoei Machuquei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Pois tem sofrimento Onde que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Onde que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Outra vez da madrugada Outra vez da madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te machucar Marroei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena não Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Pois tem sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor E você está Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL Se você não me quiser, me diga logo Pare com estas brigas que estão acabando o nosso amor A gente não é obrigado a morar com ninguém Se você me ama, por que vive brigando comigo, meu bem? Pare de felicidade Pare de brigar comigo Eu não sou mais uma criança Meu bem, eu já estou crescido Não brinque com meu sentimento Não faça mais eu sofrer Quando eu te conheci A primeira vez Me entreguei foi pra valer Eu me entreguei A você De golpe, alma e coração Você sabia dos meus defeitos Porque me quis E agora não quer não Foi embora de uma vez Não faça mais eu sofrer Desse ocupe o meu caminho Para outra aparecer Eu não sou obrigado A ficar com quem não me quer Neste mundo tem muitas mulheres E tantos homens Fique com quem quiser Neste mundo tem tantas mulheres E muitos homens Fique com quem quiser Eu me entreguei A você De golpe, alma e coração Você sabia dos meus defeitos Porque me quis E agora não quer não Se tenho ciúme É porque Amo você Eu não admito O grande amor da minha vida Em outros passos Adormecer Foi embora de uma vez Não faça mais eu sofrer Desse ocupe o caminho Para outra aparecer Eu não sou obrigado Ao ficar com quem não me quer Neste mundo tem tantas mulheres E muitos homens Fique com quem quiser Neste mundo tem tantas mulheres E muitos homens Fique com quem quiser Música Música Esta é mais uma exclusividade, apetentos Vou recomeçar outra vez, e dessa vez vai ser diferente Vou esquecer o que ela me fez, vou tocar minha vida pra frente Não quero acreditar em promessas, também não vou mais chorar por ninguém Se pra você o meu amor não presta amor, ainda sou o mundo de alguém E pra começar, vou anunciar no rádio, na TV Pela internet eu vou escrever, que estou afim de uma nova paixão Não quero pensar em nada que me possa me fazer lembrar O que passou, passou, não vai mais voltar Agora quem tem mais leva meu coração Vou recomeçar outra vez, e dessa vez vai ser diferente Vou esquecer o que ela me fez, eu vou tocar minha vida pra frente Não quero acreditar em promessas, também não vou mais chorar por ninguém Se pra você o meu amor não presta amor, ainda sou o mundo de alguém E pra começar, vou anunciar no rádio, na TV Pela internet eu vou escrever, que estou afim de uma nova paixão Não quero pensar em nada que me possa me fazer lembrar O que passou, 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 não vai mais voltar Agora quem tem mais leva meu coração E pra começar, vou anunciar no rádio, na TV E pra começar, vou anunciar no rádio, na TV Pela internet eu vou escrever, que estou afim de uma nova paixão Não quero pensar em nada que me possa me fazer lembrar O que passou, passou, não vai mais voltar Agora quem tem mais leva meu coração E pra começar, vou anunciar no rádio Eu sei que vai ser tudo lindo Nesta minha vida junto com você Que vai ser quase a solução De qualquer problema que aparecer É só você me amar, meu bem Que eu não vejo como esse não dá certo Pode até dizer pra você Que sou o bandido e que eu não presto A nossa vida vai se lembrar Uma beleza Vamos ficar sempre junto, tenha certeza A nossa vida vai se lembrar Uma beleza Vamos ficar sempre junto, tenha certeza Eu sei que vai ser tudo lindo Nesta minha vida junto com você Que vai ser quase a solução De qualquer problema que aparecer É só você me amar, meu bem Que eu não vejo como esse não dá certo Pode até dizer pra você Que sou o bandido e que eu não presto A nossa vida vai se lembrar Uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Eu sei que vai ser o bandido e que eu não presto Eu não fui o homem que você sonhou Eu não fui o cara que você queria Muito longe do amigo e companheiro Que a mulher precisa no seu dia a dia Quantas vezes eu te deixei sozinha Desesperada, amargando a solidão Era feliz ao seu lado e não sabia Com forte abraço sempre me acolhia Me dava amor e recebia em grandidão Não sei se eu percebi a tempo Sei que o sofrimento agribeu o coração Não passei de um covarde Talvez seja tarde pra pedir perdão Te arrependi do inferno e está cheio Vem pra lá do meio, mas mesmo assim Você é tudo que eu preciso Eu não fui o homem que você sonhou Só quero te fazer feliz Eu não fui o homem que você sonhou Eu não fui o cara que você queria Um parceiro que estivesse sempre presente Que trouxesse confiança pro casal Quantas vezes amanheci na rua Minha aventura foi decepção Fui procurar, amor lá fora não encontrei Seu amor foi tudo aquilo que busquei Em outros braços Minha busca foi em vão Não sei se eu percebi a tempo Sei que o sofrimento abriu meu coração Não passei de um covarde Talvez seja tarde pra pedir perdão Te arrependi do inferno e está cheio Vem pra lá do meio, mas mesmo assim Você é tudo que eu preciso A erva do meu paraíso Só quero te fazer feliz Eu não sei se eu percebi Um certo tempo passado Que eu não esqueço jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonado por ela E pedi encalçamento Colôs seus lábios nos meus Com um jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Eu já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Estou sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Estou sempre arrependido Estou sempre arrependido Estou sempre arrependido Das loucuras que me faz E levantando a minha mão Diz adeus e foi embora Este coração espora Ainda vai me liquidar Ainda vai me liquidar Estou sempre arrependido Estou sempre arrependido Estou sempre arrependido Das loucuras que me faz Estou sempre arrependido 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 Que choram fazendo de tudo Pelo nosso bem Por que será, meu senhor Que no amor existe o mal e o bem A gente casa pra ser feliz Pensando que vai ficar tudo bem Por que será, meu senhor Que no amor existe o mal e o bem A gente casa pra ser feliz E muita vez acaba sem ninguém Dizem que a gente só dá valor a alguém Depois que a gente perde um grande bem Se isso serve pra mim, serve pra você também Estamos pagando por nossos erros, meu bem Porque será, meu senhor Que no amor existe o mal e o bem A gente casa pra ser feliz Pensando que vai ficar tudo bem Porque será, meu senhor Que no amor existe o mal e o bem A gente casa pra ser feliz Pensando que vai ficar tudo bem Que no amor existe o mal e o bem A gente casa pra ser feliz A gente casa pra ser feliz A gente casa pra ser feliz Me sinto tão sozinho Nesse planeta Sozinho nesse país das multidões Olhando o céu azul com as estrelas E o brilho do sol que vem do horizonte E o vento soprando em meu peito Furiosamente fazendo eu chorar Lembrando de você Lembrando de você, amor Que foi embora e me deixou E eu não sei aonde está Lembrando de você, amor Que foi embora e me deixou E eu não sei aonde está Só ela, só ela, minha linda flor Foi embora e me deixou E esqueceu do nosso amor E agora o que eu faço Sem o Deus abraço Sem o Deus carinho Sem você estou tão só Eu estou na pior Eu estou tão sozinho E agora o que eu faço Sem o Deus abraço Sem o Deus carinho Sem você estou tão só Eu estou na pior Eu estou tão sozinho Não sinto tão sozinho Esse planeta Sozinho Nesse país Das multidões Olhando O céu azul Com as estrelas E o brilho Do sol Que vem do horizonte Eu canto Só ela, só ela, minha linda flor Foi embora e me deixou Foi embora e me deixou O que eu faço Sem o Deus abraço Sem o Deus abraço Sem o Deus carinho Não me deixe aqui tão só Eu estou na pior Eu estou tão sozinho Não me deixou Não me deixe aqui tão só Eu estou na pior Eu estou tão sozinho 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 Ferido por tanto Me margoei Amei demais O que eu senti por você Foi amor Foi um pouco de tudo Foi uma doce loucura Foi um desejo maior Que eu já suportei O que eu sofri sem você Foi horrível saudade Foi paixão violenta Infelicidade Foi a barra pesada Que eu não segurei Que eu não segurei Eu já soube Já chorei Revirei minha vida Tentei achar Tentei achar a saída Tirar do peito Água e chão Eu já andei pelas noites Em busca de abrigo Dei murro de ódio Já briguei comigo Já magoei Meu coração Meu coração Eu já feri meu amor Suportei sofrimento Já sufoquei sentimento Fui homem Fui homem demais Eu já andei pelas ruas Perdido no tempo Confuso, arrasado Ferido por dentro Me magoei Amei demais O que eu senti por você Foi amor Foi um pouco de tudo Foi uma dor Se loucura Foi desejo maior Que eu já suportei O que eu sofri Sem você Foi horrível Saudade Foi paixão violenta Infelicidade Foi a barra pesada Que eu não segurei E não segurei E não segurei Sou o cara Que te ama De verdade Sou menino Te esperando Para amar Coração Só bate forte No meu peito Quando eu sinto Os teus beijos Me tocar Este amor Não acabou Tenho certeza O passado Que rolou Não vai voltar Nem de abaixar Se eu te espero Novamente É um sinal Pois precisamos Conversar Pra falar de amor Pra falar de paixão Pra lembrar que no passado Eu vivi momentos Lidos com você Eu ainda te amo Eu ainda te quero Eu não posso acreditar Que nosso amor Vai morrer assim Preciso de você Preciso 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 de você Pra mim Sem você é um fracasso A vida não tem graça Tudo é tão ruim Preciso Preciso de você Pra mim Sem você é um fracasso A vida não tem graça Tudo é tão ruim Sou o cara que te ama de verdade Sou menino te esperando para amar Coração só bate forte no meu peito Quando eu sinto Os teus beijos me tocar Esse amor não acabou Tenho certeza O passado que rolou Não vai voltar Nem de abaixar Se eu te espero Novamente É um sinal Pois precisamos conversar Pra falar de amor Pra falar de paixão É lembrar que no passado Eu vivi momentos Lidos com você Eu ainda te amo Eu ainda te quero Eu não posso acreditar Que nosso amor Vai morrer assim Preciso de você Pra mim Preciso Preciso de você Pra mim Sem você é um fracasso A vida não tem graça Tudo é tão ruim Preciso Preciso de você Preciso de você Pra mim Preciso de você Preciso de você Sem você é um fracasso A vida não tem graça Tudo é tão ruim Não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Sou eu Sou eu Não vamos mais brigar Como antigamente O nosso amor é lindo Hoje está Tão diferente Mas se você for partir Não vou aceitar Não quero mais os teus carinhos Eu vou deixar de te amar Mas se você for partir Não vou aceitar Não quero mais os teus carinhos Eu vou deixar de te amar Eu sempre te amei Para sempre vou te amar Você é minha princesa A dona do meu doce lar Não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Sou eu Sou eu Não vamos mais brigar Como antigamente O nosso amor é lindo Hoje está Tão diferente Mas se você for partir Não vou aceitar Não quero mais os teus carinhos Eu vou deixar de te amar Mas se você for partir Mas se você for partir Não vou aceitar Não quero mais os teus carinhos Eu vou deixar de te amar Eu sempre te amei Fala sempre vou te amar Você é minha princesa A dona do meu doce lar Eu vou deixar de te amar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.